Fala galera do canal do Muttley Alvinegro, vamos lá pra mais um vídeo, né? Hoje tô trazendo aqui um jogo aqui de cabeça, que saiu aqui uma provável escalação do Ceará e aí eu trouxe a maneira que o Ceará pode jogar e também as duas possibilidades com a escalação que saiu, né? A escalação saiu o João Ricardo, Nino, Messias, Luiz Otávio, né? Ou Lacerda, provavelmente Luiz Otávio, Vitor Luiz Richard Richardson e Rigonato, Vina, Yuri Caxilho e Medoça E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o 4-3-3, né? Com o Medoça na ponta, o Rigonato jogando de meio campista pelo lado esquerdo, né? Fazendo aqui o triângulo de marcação aqui, ó Enquanto esse triângulo acontece, esse outro aqui também, ó, pra marcar, né? Então, e o Vina fica mais à frente pra puxar o contra-ataque pra tanto o Yuri Caxilho como o Medoça entrar no facão E aí com a bola eu acho que o Ceará deixa de ser um 4-3-3 e se transforma num 4-3-1-2 Quatro zagueiros, três meio campistas, esse e esse Opa, errei aqui, perdão Esses dois aqui, ó, avançando mais O Nino fazendo a ponta direita O Vitor Luiz a ponta esquerda Ou o Medoça na ponta esquerda com o Vitor Luiz por dentro Então, são possibilidades, tá bom? E aí, com a bola seria mais ou menos isso Ah, isso é uma marcação, como é que seria? Não acredito que o Ceará vai marcar pressão, meio campo E aí o São Paulo vai de Miranda Felipe Alves, Diego Carlos Diego Costa Miranda, Léo Pelé Gabriel Neves, Igor Gomes Nestor Wellington Igor Vinícius Luciano E Caleri Esse é o time do São Paulo E o São Paulo Tem uma saída de bola de 3-1 A tática é 3-1-4-2 E aí, baseado nisso, as movimentações vão acontecendo Então, fiz aqui um trabalho de suposição Como o Ceará poderia marcar O Yuri Castilho e o Mendoza Fechando ali ao lado de campo Para não deixar dobrar o Igor Vinícius Ou o Wellington, né? O Vina fechando Não vai marcar pressão Acredito que é por isso que não tem o Kleber Se o Kleber fosse o titular Eu acreditaria que o Ceará marcaria pressão Mas sem o Kleber titular Eu acredito que o Ceará vai marcar meio campo Caso marque pressão O Vina avança Os dois pontas pegam os dois zagueiros pelo lado O Vina marca o zagueiro central E uma hora ou outra O Vina sai para dar o combate no Miranda E aí, se você ver O Richardson está... Vocês trocam aqui Richardson e Richard Eu errei ali O número 5 está marcando o número 7 O número 7 está marcando o número 10 Está tudo encaixotado Isso é o que eu espero que o Ceará faça O que vai fazer? Já não sei, né? A gente vê aqui O Vina, quando sai para dar o combate no Miranda O Gabriel Neves vai ser a válvula de escape E aí o Igor Gomes pode vir buscar o jogo O Nestor pode vir buscar o jogo Enfim O que não pode é esses jogadores terem a liberdade Que os jogadores do Palmeiras tiveram no jogo passado, né? Eu costumo falar que o time do Ceará é um time que divide Como assim, ó? Ele fica aqui, ó O time do Ceará divide, ó Dividir entre esse e esse Não marca nenhum nem outro Tem que marcar individual Quem quer marcar pressão Marca individual Como eu vou trazer já já A marcação do São Paulo, tá bom? Mas é isso, ó Mas eu não acredito que o Ceará vai marcar pressão Então, baixa as linhas Recua Interdita aqui, ó Os dois pontos fechando as laterais Os três meio-campistas fechando o centro do campo Deixa a bola na defesa Não tem problema nenhum Pegou a bola Contra-ataque Ok? Então, essa é a minha opinião sobre como o Ceará vai marcar E aí tem a outra possibilidade Que é o 4-2-3-1 E aí vai ficar um pouco parecido Eu não sei se vocês vão lembrar Do time que tinha o ataque com o Lima Lima e Vina, né? Um quarteto Montando um quarteto aqui, ó Rigonato de ponta esquerda Pra poder marcar E o Yuri Castilho marcando do outro lado Com o Vina e Mendoza O arco e a flecha Pra puxar um contra-ataque Essa é a outra possibilidade que eu enxerguei Baseado nessa tática, né? Então, é isso Vou dar uma pausa e vou colocar aqui Como o São Paulo deve nos marcar, né? E aí a gente vai ter muita dificuldade nisso Pronto, mudei aqui Já fiz aqui a saída de bola do Ceará, né? Botei aqui, ó João Ricardo com a bola do pé E aí foi o que aconteceu contra o Atlético Contra a América Mineira O São Paulo marcou assim, ó Marcação individual Rogério Senna tem muito disso O trabalho dele tem muito isso, né? É marcação individual Cada um se vira E aí, isola os goleiros, né? E aí cada um pega um Luciano pega o Luiz Otávio O Caleri pega o Messias O Nestor vai pro combate do Richard O Gabriel Neves vai buscar o Rigonato O Diego Costa vai buscar o Mendoza O Léo Pelé pega o Yuri Castilho E o Miranda pega o Vini E aí é mano a mano E aí vai ficar mais ou menos assim, ó Pra forçar o chutão do Ceará Vai ficar esse espaço no meio, na minha opinião Eu acredito que o São Paulo até os 30 primeiros minutos Ele vai marcar pressão Vai tirar os espaços E isso vai gerar muita dificuldade pro Ceará Acredito que a válvula de escape Vai ser essa bola longa pro Yuri ou pro Richard São dois jogadores altos O Alisson, se o Yuri não jogar, é jogar o Kleber Aí joga a bola pro Klebão mesmo, tá? Aqui eu tô fazendo baseado na possível escalação que eu recebi aqui Tá bom? Então basicamente é isso Ah, o Alisson, e se for o 4-2-3-1 lá? Seria mais ou menos assim, ó A marcação do São Paulo muda Por quê? Seria Richard Richardson O Vina e o Mendoza 4-4-2 na verdade, né? Nem 4-1-4-1 Aí muda Por quê? O Gabriel Neves vem pro centro Que é o primeiro volante O Igor Gomes pega um E o Nestor pega o outro Essa é a mudança principal E aí o que é que acontece? O Diego Costa pega o Mendoza Miranda sobra e o Léo vai buscar o Vina E aí Eles meio que liberam os dois laterais De acordo com a necessidade E aí não tem pra quê O João Ricardo não tem como jogar pros laterais Os dois laterais são ignorados E aqui tá dividido o sistema, né? Tá aqui o Rigonato abre pra esquerda E é isso E aí a bola vai ser isso aqui, ó Vai ser a única saída do Ceará A bola longa Eu não consigo ver o Ceará nesse jogo Sair jogando A menos que o São Paulo me surpreenda E marque meio campo Que eu acho muito difícil São o Murumbi com 50 mil pessoas Empurrando o São Paulo Não vai ser nada fácil Mas é isso Eu vou pedir pra que você deixe o seu like Curta, compartilha Seja bem-vindo Eu acho que eu esqueci de pedir o like No início do vídeo Mas tô pedindo aqui no final Seja bem-vindo aí ao canal Do Mutley Alvinegro E se esse vídeo também cair lá no 2x1 Beleza? Muito obrigado a todo mundo aí Expectativa já já A melhor possível A melhor possível não, né? A expectativa nos jogadores É a melhor possível Do jogo pra mim O 0x0 tá de ótimo tamanho E vamos vozão Vamos vozão E aí Tchau, tchau.